Palmas Toda criação, meu Deus, revela a Tua grandeza Tudo que existe vem de Ti Mas mostraste muito mais ao enviar Teu Filho E salvar o miserável como eu Em Cristo Cristo, ó Deus, e sem cessar, Pai Me deleitarei na graça, eu levantarei a voz Teu Pois só em Cristo conheço a Ti, Pai O Teu coração desejo, pois Ele é o meu tesouro Eu vivo em Ti, Deus Só em Ti não temerei as trevas que me cercam Com Tua voz eu sei me guiarás Se justificado estou, pra sempre estou seguro Tento escolher, te salvarás Em Cristo estou, Deus, e sem cessar, Pai Me deleitarei na graça, eu levantarei a voz Teu Pois só em Cristo conheço a Ti, Pai O Teu coração desejo, pois Ele é o meu tesouro Eu vivo em Ti, Deus O Teu coração desejo, pois Ele é o meu tesouro Mostre a Ti, Deus, e sem cessar, Pai Mostre a Tua glória, nada queremos mais, ó Deus Nos mão de Pai Pro céu já enviamos mentes Todos os nossos afetos Ó vem Jesus Mostre a Tua glória, Deus, mostre a Tua glória, nada queremos mais, ó Deus Nos mão de Pai Pro céu Pro céu já enviamos mentes Todos os nossos afetos, ó Deus, ó Deus, em Cristo estou, Deus, e sem cessar, Pai Me deleitarei na graça, eu levantarei na graça, eu levantarei a voz Teu Pois só em Cristo Conheço aqui, só em Cristo Conheço a Tua glória, Deus, a Deus Você é o meu tesouro, é o que vem de Deus. Aleluia! Todos os nossos afetos, desejos, nós mandamos para o céu. E estão lá, seguros, insatisfeitos em Cristo. Tem que crer.